Fala aí galera do canal, passo a passo hoje como instalar o Windows 8.1 na sua máquina. Vou mostrar aí muito fácil para vocês, já estou com o meu pendrive aqui na máquina. A gente vai começar apertando o botão de iniciar do seu notebook, da sua máquina. Aperta o botão aqui de ligar, fica pressionando F2, aqui vou pressionar F2 várias vezes. Tem máquina que é F2, tem máquina que é... geralmente notebook é F2. Desktop é delete e algumas outras são F8 para poder acessar o setup. Eu estou aqui dentro do setup, dentro da BIOS. Aqui dentro a gente vai lá na aba de boot, não precisa mexer em mais nada, só vim aqui em boot. Você vem com as setinhas e vem aqui em boot. E aqui ó, eu vou escolher o primeiro boot que eu vou estar dando na minha máquina. Aqui está o Windows Boot Manager. Eu vou escolher o meu pendrive, tá? Para ele botar pelo meu pendrive. Vou setar aqui o meu pendrive, que é o F2, o de baixo aqui. Já com o Windows 8 instalado nele. Aqui ó, vou estar dando um Enter aqui para ele escolher. Vou lá e apertar para sair, mas a gente, ó, salvar. Save Change and Exit. Eu vou sair, vou dar um Yes aqui. Para ele sair e salvar as configurações que eu fiz agora. Ele vai reiniciar aqui. Ele reiniciou, vocês notem que ele já vai aparecer como se estivesse acessando o Windows. Windows, mas ele vai acessar o meu pendrive bootável. Daqui a pouquinho vai começar a aparecer as configurações. Já vai vir para poder mexer no Windows. Aqui tem várias opções, ó. Aqui você não mexe em muita coisa. Você só vem aqui em onde está o idioma do teclado. Você vai em ABNT2, tá? Só vir e trocar para ABNT2 que ele vai reconhecer as novas... Associação Brasileira de Normas Técnicas 2, que é o que está funcionando hoje no Brasil. Você pode aqui mandar avançar. Põe instalar agora. Ele já vai começar a instalação para vocês. Aqui ele demora um pouquinho. Eu vou evitar cortar um pouco o vídeo. Vou evitar cortar muito só para vocês terem uma noção mais ou menos o quanto demora para você formatar e instalar o Windows no seu computador. Depende muito também da sua memória, do seu processador, tem uns que são mais rápidos. Aqui já apareceu essa tela. Você pode clicar nessa opção aqui. Vai te dar um aviso. Põe em Avançar. Aqui tem duas opções. Uma é você formatar e instalar o Windows por cima do outro, que eu não recomendo, tá? E tem a opção de você formatar e deixar ele zerado, como se viesse de fábrica. Eu não gosto muito dessa de cima, por isso que eu vou nessa de baixo para zerar ele de fábrica, como se viesse da fábrica. A gente vai apertar aqui nessa opção. Aí aqui vai ter várias partições no seu HD. O meu aqui não tem nada. Eu vou excluir todas para criar um só, entendeu? Vou excluir uma por uma. Vou excluir essa partição. Se você tiver um HD único, você só pode excluir tudo para deixar criar uma. A partir do momento que eu vou excluindo, olha só. Ele vai se unindo ao outro, ó. Vou excluindo. Excluindo. Vou excluir essa também. Ele vai se unir e vai virar uma partição só. Nessa partição, eu vou vir aqui em Novo. Aqui em Novo. Ele mostra o tamanho que vai ficar. Eu vou estar aplicando aqui. Vai te dar esse aviso aqui. Você pode dar um OK nele. Deu OK, o Windows já vai criar uma partição com várias outras também como estava, entendeu? Alguma partição reservada. Tá vendo? Todas as outras partições, o Windows criou. O Windows 8.1 cria. Vocês vão instalar nessa grande aqui, tá vendo? Que é de 28. Primeiro a gente vai estar formatando ela. Vocês vão ter que formatar a partição para limpar tudo. Vou dar um OK aqui para formatar. Depois de formatado, a gente vai vir aqui em Avançar. Que o Windows vai começar a instalar. para ser instalado. Esse processo aqui é um pouco demorado, tá galera? Eu vou fazer um corte nele depois. Vou deixar só um pouquinho para vocês verem que ele demora um pouco. Depois eu vou cortar e já vou deixar quase na parte final. Esse é o processo que mais demora aqui na instalação do Windows. geralmente a gente consegue fazer a instalação do Windows em mais ou menos uns 20 minutos. Eu aqui vou tirar algumas partes mais demoradas. Eu vou deixar mais ou menos só para vocês terem uma noção, tá? Ó, tá vendo? Agora eu já cortei. Já botei na parte de reiniciar. Ele tá reiniciando aqui. Deixa eu só dar uma dica para vocês. Quando o Windows reiniciar vocês tirem um pendrive, tá? Retira o pendrive. Vou mostrar para vocês. Eu tirei o meu pendrive. Ó, vou tirar ele aqui da máquina. Aí a partir do momento que o Windows abrir isso aqui, começar a rodar aquela bolinha embaixo ali, quer ver ó. Ó, começou aí você pode inserir o pendrive novamente. Porque se você deixar o pendrive, ele vai acessar o início da formatação de novo, entendeu? Reiniciou. Tira o pendrive. Dei iniciar essa bolinha aqui. Insere o pendrive de novo. Pronto. E pode continuar. Vou deixar aqui normal sem estar cortando. No meio da formatação é normal o Windows reiniciar mesmo, tá gente? Tá vendo que ele tá começando a preparar o dispositivo. Pronto galera, ó. Começou agora a parte de configuração aqui. De personalização para você já tá quase terminando aqui a instalação do Windows. Aqui ó, aqui é a cor que você quer deixar o seu sistema. Tá vendo? Pode escolher a cor que você quer deixar. Eu como gosto muito de verde, vou deixar verde aqui. A gente vai tá aqui avançando. Aqui é usar configurações expressas. Desculpa aqui gente, ficou muito claro. É só você vir aqui usar configurações expressas. E aqui é o nome do seu computador que você põe. Aqui é o nome da sua conta né, que vai tá na sua conta. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui... Não, não, não. Vou colocar... Vou colocar o nome do canal então. Como tá colocando aqui, ativa a tech. Vamos lá, ativa a tech. Tá aqui concluindo. Pronto galera, tá quase terminando aqui ó. Tá quase no final. O Windows tá, ó. O Windows tá, ó. A gente tá preparando tudo pra gente. Quase, quase, quase no final. Beleza, o Windows 8.1 instalado galera, aí ó. Tá aqui minha área de trabalho. O Windows 8.1, gente, eu não gosto muito daquele sistema... Dele metro de abrir. Eu... Eu tenho essa resuminha aqui, ela já vem com um aplicativo instalado. O aplicativo não programa. Que é o Classic Shell. Aí ela... Ele abre como se fosse o Windows 7. Ó, meu HDzinho aqui. HD pequeno de 32GB. Esse notebook aqui é bem... Bem basicão mesmo. Um HD de 32GB, 2GB de memória. E um Core 2 Quad. É bem... Bem básico esse notebookzinho. Aqui é o programinha Classic Shell, ó. Você pode tá escolhendo o que você quer. Do jeito que você quer deixar o seu botão iniciar. Fica igualzinho mesmo o iniciar do Windows 7. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal pra gente tá fazendo novos conteúdos. E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto